E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Mais um vídeo de Warriors Orochi 3. Eu tinha dito no final do vídeo passado que eu ia fazer essa missão aqui Redux e essa daqui da história, não é? Eu menti. Eu vou fazer essa daqui e vou fazer essa Redux. Simbora, sem perder tempo. Eu upei a amizade dos personagens e eu liberei a missão. E vamos lá, mano. Simbora. Só os selvagens. Só personagens selvagens. Mulher peituda morena, cara com cocá de índio. Só tem boneco selvagem. Putz, essa missão eu não vou conseguir fazer. Derrotar quatro oficiais com nove minutos do início da batalha sem usar especial. Vamos embora, vai. Talvez eu consiga. Talvez eu consiga. Vamos embora. Olha esses caras, mano. Os viadão, cara. Muito legal. De um lado, beleza. Do outro, brutalidade. Olha lá, a mistura das duas coisas. Caramba, mano. Esses personagens da viadagem são muito engraçados. O dublador desse personagem aqui das garras, Zhang He, é o dublador dos Frieza do Dragon Ball. O dublador dos Frieza do Dragon Ball. O dublador dos Frieza do Dragon Ball. A porra. O dublador dos Frieza do Dragon Ball. Cara, esse personagem é muito legal, mano. Como que eu não tinha jogado aqui esse personagem ainda? Bem cavalo, bem pé de pano Amo com os inimigos, eu vou deixar o seu bem Eu vou deixar o seu bem Fave a minha Matei e XP Fever, mano Caiu o XP Fever, mas eu não tenho inimigo para matar O XP Fever, galera, ele faz dropar a experiência de todos os inimigos que morrem Mas ele dura pouquíssimo tempo, tem que usar Tem que matar os inimigos rápido pra valer a pena Morreu Obrigado Eu também vou lutar contra o Kranchi Eu não me engano, eu não me engano Eu sou uma família Talvez vocês irão juntos Não, 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 não Eu adoro o personagem Brukutu Só que assim, eu gosto de personagem Brukutu E... Usar arma Personagem Brukutu do soco é legal, tá ligado? Mas os de arma de fogo... Arma de fogo não é Arma corpo a corpo são os mais legais Caralho, maluco Meu cabeçada Eu não tinha... Eu não sabia desse ataque não Olha isso mano, o cara combando O inimigo comba infinitamente É só isso É só isso Quem estiver assistindo esse vídeo dá like galera Deixa um like Eita por um tigre Quem estiver assistindo esse vídeo já mete aquele likezão e comenta tá? Like e comentário é o que ajuda o canal Bora especialzão Pega aqui, pega todo mundo que tá aqui, junta Bola de fogo Essa personagem é muito legal mano Chute de tribela Ela é muito boa mano Acabou, derrotamos todo mundo aqui, não tem mais o que fazer O que a gente faz agora que derrotou todo mundo? Ah, a gente dá a volta agora né Vambora Não, pera aí, o Sangue Rei derrotou o cara do outro lado Ah, o meio já tá aberto ali Pra gente poder atravessar pra baixo do mapa Cara, eu preciso de um cavalo urgente mano Eu tô falando isso desde que a série começou E até agora eu não achei um cavalinho Vou ter que pesquisar na internet Como que acha um cavalinho nesse jogo aqui Vou destruir essa torre Ah, não dá pra destruir Vandalismo 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 Ihhh, vão nadar Vai nadar Vai na água Vai pela água Vambora Atropelo Vambora Vambora Ai, mano, para! Toma a perrada! Sai fora, mano, só inimigo fugido aqui! Vai tomar! O ruim dessa personagem é que os ataques dela não derrubam o inimigo, porque eles são ataques de longo alcance. Então eles só dão dano e penetram, eles atravessam os inimigos, mas não derrubam eles. Só o combo dela derruba. Você combar com ela derruba. Missou. Cadê? Vem cá. Eita porra! Cara, a personagem Brukutu é muito legal, galera. Todos vocês que jogam Warriors Orochi deviam pegar a personagem Brukutu para jogar. Muito bom. Só socão, só corradão. Só marrentada dos caras. E só na cabeça. Na cabeçada do maluco, porra dele. Rodar o cara pelo pé. Uma briga de rua saudável. Encanta arma com fogo e... Caralho, mano, o bicho me agarrou, não! Encanta com fogo. Encanta com fogo. Bora, pé de pano. Konjiro Sasaki? Mano! O Sasaki Konjiro. Foi quem foi derrotado pelo Musashi. Miyamoto Musashi. Eita porra do maluco, porra do maluco, porra do maluco. Especialzão. Especialzão. De novo, de novo. Vou esmagar ele. Ah, acabou a missão, velho. Tava começando a esmagar os caras. Há um minuto. Desenvolvido. Desenvolvido. É um milagre. Não é um milagre. Ah, é um milagre. Hum, acabou, mano. Eu nem fiz a missãozinha de matar. Não, você é verdade. Nove personagens. Oh, a gente ganhou um personagem novo. A gente nem fez a missãozinha Caguei Ae Meio que o vínculo com os personagens evoluiu, né Beleza Agora a próxima missão Que é essa Redux aqui Vamos lá Sem perder tempo Troca os personagens Já tá todo mundo equipado, né Que eu joguei com eles Ah lá, o viadão de novo Vamos aceitar as missões Tudo easy Preparation Bota uma arma melhor nele Essa arma já é boa Essa arma já é boa nesse cara Não tem porque upar os personagens Só vamos A gente já fez dessa missão aqui Só que essa é uma Redux, né Vamos a raio Vamos a raio Beleza, matamos o cara Cadê o cavalo? Vem, pede o pano Olha isso, mano Aquele cara do gemidinho, galera É Vem, pede o pano É Vem, pede o pano Vem, pede o pano Pede o pano Vem, pede o pano Vai ter que matar o mensageiro de novo, mano. É quase a mesma missão. Matamos. Será que vão ter os mesmos personagens pra resgatar aqui? Ah, abre porra. Não abriu a porta. Ah, abriu. Quem que tava lá dentro? Nene, beleza. Ah, os mesmos reféns. Vambora, dois aliados. Toma, 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 toma. Aqui era onde ficava o Zang, o Zang e Rino, né? Não. Ele não vai, acho que ele não vai tá aqui porque ele tá com a gente, talvez. Ele tá com a gente seguindo aqui. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma. Ninguém. Empty. Vai ter um. Vambora. Filho da puta. Marreu o mensageiro. Eu vou sair. Vamos acabar com o dali de cima agora. Beleza. Beleza, ninguém. Essa mulher que o cara tá procurando lá em cima é a personagem do grupo aqui. Desculpa, mas... Vou colocar aqui em breve. Vou colocar aqui em breve. O que que tá faltando agora, resgatar? Já resgatamos todo mundo, mano. Não tem mais ninguém. Oi, Chi. Ah, o maluco. Esse Zang... Zang Wei. Ele tava me procurando. Obrigado. Se... Seisai, dono? Por que por que esse lugar... Um pouco mais. Um pouco mais. Um pouco mais. Ae, nos encontramos com o cara, enquanto isso eu tô furando o vento. É engraçado. Beleza, encontramos todos os reféns. E aí? Tem que derrotar Don Joe e capturar o Chuten Doji. É, o Don Joe ficou puto. Opa, abriu aqui. Ficou puto porque a gente roubou todas as mulheres dele. Eu adoro o quão simplista é a história desse jogo, tá ligado? Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Aqui é o jogo. É o jogo. Cuidado. É o melhor. É o jogo, Down. Não tem nada. É o doador, aqui, mano. Eu tô no jogo aqui. Vai tomar raio do imperador. Toma. O que é isso? Lembre-se. O que é o seu coração? Meu Deus! Meu Deus, eu vou morrer! Eu estou. Eu estou. Vai tomar especialzão, mano. Eu sou! Eu estou. Eu sou! Estilo meu Deus! Você quer que eu saiba... Eu estou. Eu sou. Tempo ele. Eu estou. Mais especial, cara, especial de cavalo Pegou muita gente agora, hein Vai encher a barra de todo mundo, acredito eu Pronto Cara, o Shuten-Doji tá fugindo Não pode deixar ele fugir Não pode deixar o Shuten-Doji fugir, galera Vamos chegar nele, vamos chegar nele Ó, filha da puta aqui, não Caralho, ele ficou gigantão, velho Aê, acabou Caralho, quase que ele fugiu, cara Capturamos ele Conseguimos fazer a missão Essa cinemática a gente já viu, pô Num vídeo passado Vamos passar O Shuten-Doji, ele já é um personagem jogável, inclusive Essa missão de Tux Serviu apenas pra salvar mais um personagem Jiong Wei, esse personagem aí Mas eu não tenho uma arma nível 3, né Só arma ruim que a gente... Caramba, a gente não conseguiu fazer nenhuma missão Falhando em todas as missões Falhando em todas as missões Foda-se também A missão acabou tão rápido que a gente falhou Bom, sobrou apenas as duas finais aqui Olha que maravilha, galera Próximo vídeo a gente faz essas missões aqui, beleza? Hoje não, mano Senão eu vou... Tem batalha de Sekigahara Batalha de Lo e Yang A gente faz no próximo vídeo essas duas Aí a gente vai estar desbloqueando Nossa, a gente vai lutar com a Hydra Na moral, a gente vai lutar com a Hydra no capítulo 4? Eu não acredito nisso Eu acho que essa missão da Hydra vai ficar postergando A gente vai passar o 3 Aí vai... E depois ir pro 5 Depois pro 6 Depois pro 8 7 Eu acho que a gente não vai lutar com a Hydra, não Bom, galera Obrigado por terem assistido Esse foi o Warriors Orochi 3 E... Comentem aí, porra Comenta aí embaixo do vídeo, caralho Alguma coisa aí Qualquer coisa Falou